Noite Passada Ordem pra lá Os pais são donos e dão ordens demais E quase perdi o amor que sonhei Porque dão ordens demais Se meio bem quiser telefonar Não vão deixar eu atender Por isso me chamo e sou Antes das dez É a ordem que eu recebi Ordem pra cá Ordem pra lá Os pais são donos e dão ordens demais Eu quase perdi o amor que sonhei Porque dão ordens demais Comei o irmãozinho Viva me seguir O que vou fazer Para fugir Você vai compreender Que o meu irmão É um perfeito espião Ordem pra cá Ordem pra lá Os pais são donos e dão ordens demais E quase perdi o amor que sonhei Porque dão ordens demais Porque dão ordens demais Porque dão ordens demais Ordem pra cá É um perfeito espião